Oi, meu nome é Ana, eu sou da Fábrica de Cultura de Iguape e hoje eu queria fazer a indicação de um livro. Ele se chama Ayalorixá e o Pajé, escrito pela Mãe Estela de Oxóssi e com ilustrações de Enéas Guerra. Esse livro tem um formato de lembranças da Mãe Estela de Oxóssi, ela foi uma enfermeira. A forma como ela trata a velhice, por exemplo, é muito leve, eu gosto desse livro por conta disso. E a vida em si, ela trata com leveza, ela traz memórias de quando ela era enfermeira, ela menciona que ela teve experiências com a gripe asiática, tanto cuidando de pacientes, quanto vítima dessa epidemia. Ela fala também um pouco sobre preconceito, mas a experiência mais legal que ela conta no livro é quando ela foi prestar atendimento em uma casa de uma família de descendência indígena. Nessa casa, ela aprendeu muito sobre a sabedoria indígena, ela fala muito sobre essas trocas que ela teve durante a vida, mas essa, especificamente, ela considera muito especial, porque foi uma troca sobre cuidados, sabe, com a família, com os enfermos das famílias indígenas, a forma como eles lidavam com isso. Ela menciona também que ela já lidava com isso de uma forma mais natural. Por ter sido iniciada no candomblé aos 14 anos, ela aprendeu muito sobre respeitar, admirar e até reverenciar outras sabedorias, outras culturas, outros costumes. Então, ela e o pajé dessa casa tiveram uma troca muito interessante. Outra coisa que eu gosto nesse livro é que as ilustrações, elas são muito bonitas. Os traços me lembram um pouco os traços daquele desenho da Turma do Charlie Brown, sabe, aqueles traços fininhos e bem coloridos. Uma das partes que eu mais gosto desse livro é quando eles mostram as plantas que eles usam nos tratamentos das enfermidades ou até como desejo de coisas boas para o dia, para a vida, enfim. Tem algumas que são bem conhecidas, tipo a Espada de São Jorge, e outras não tão conhecidas assim. Tem duas páginas só explicando tanto os nomes quanto para que eles utilizam essas plantas. Uma das coisas que eu gostei muito nesse livro também é a forma como ela fala sobre preconceito, que na infância, apesar de ter frequentado ambientes completamente tomados por pessoas brancas, ela não sentia tanto isso por conta da sua postura. Ela até diz que na escola ela ocupava um lugar de liderança entre as outras crianças brancas. Mas depois na vida adulta, enquanto enfermeira, a partir do momento que ela compartilhava essas sabedorias, essas trocas diferentes das coisas que as outras enfermeiras tinham aprendido na escola de medicina e tal, ela sentia bastante preconceito, porque elas não acreditavam, me riam, achavam besteira. Então, isso é o que mais incomodava ela nesse sentido. Ela fala também que depois de 33 anos cuidando de pacientes através da medicina tradicional, ela sentiu o chamado para cuidar das pessoas num sentido mais espiritual. Então, ela começou a ocupar um lugar lá dentro da religião, da qual ela pertence, pertencia. E começou a cuidar das pessoas de uma forma diferente. Um tratamento mais interno, assim, mais a ver com sentimentos e sensações e problemas mais íntimos das pessoas. Eu achei isso bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse livro, ele tem na biblioteca da Fábrica de Cultura de Glape, que está disponível. Ele é um livro infanto-juvenil, apesar de ser muito interessante para qualquer faixa etária. E é isso. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri